E aí mano, como é que cês tão? O FF esses dias postou no Instagram uma questão de perguntas E o pessoal foi lá e perguntou algumas coisas sobre ele E é claro que vai ter alguma pergunta sobre o MIBR ou algo do tipo Daí ele foi respondendo e teve uma resposta dele Que cara, ele postou uma húlia que óbvio não foi intencionalmente, não foi diretamente pro MIBR Mas pode ser considerado uma indireta, uma coisa que tem a ver com o time do MIBR no caso E ele também postou sobre a saída dele da SK Que ele considerou um dos maiores erros dele Uma das piores decisões que ele já tomou Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso Vou dar aqui a minha opinião como sempre E você, é claro, como sempre também Vai colocar aí nos comentários embaixo a sua opinião Só lembrando que cara, pelo amor de Deus Não precisa chegar o cara que não tem opinião igual a sua, beleza? Só vai lá, responde ele e fala o seu ponto de vista Vai que ele muda o ponto de vista dele Então é só isso, beleza? Se inscreve no canal, é muito importante Eu vi que tem uma rapaziada imensa que tá chegando no canal Só que não tá sendo inscrito ainda Não tá apertando o botão de se inscrever Só vê porque o YouTube recomenda Então é muito importante você ver se você tá inscrito Eu sei que é chato ficar falando isso o tempo inteiro Mas eu dei o que falar, beleza? Mas é isso rapaziada, aviso dado e agora vamos pro vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha só, usando esse código aí no K-Drop Esse mesmo, esse aí da tela Esse tá muito próximo, aí tá na tua cara o código É isso daí, cara Se você usar esse código, você ganha 5% de bondos em qualquer depósito E ganha 0.55 de graça pra começar a jogar, beleza? Então é isso, não pede tempo O link vai tá aqui embaixo, rapaziada Então vamos lá, mano Vocês sabem que teve o RMR Pra quem não sabe o RMR É o campo que dá ponto que garante vaga no Major E tem vários RMR pelo mundo, rapaziada E tem o RMR aqui do Brasil, da América do Sul Que é o RMR da CBCS E vocês sabem que o MBR, desde que anunciou o time deles Se eu não me engano foi em fevereiro, eu acho Tá jogando na Europa Tá jogando no exterior, tá jogando na Europa E assim, mano O intuito do time é realmente jogar lá fora Porque lá fora você evolui mais rápido Só que aí, mano O resultado do time do MBR Nesses meses foi patético lá fora, cara Eles não ganharam nada Eles não conseguiram evoluir, acho que quase nada, praticamente Pelo menos eu vendo o resultado Eu não consegui ver nada demais, nada diferente Mas confesso que eu também não tô acompanhando muito Se você acompanha e acha que teve alguma melhora, mano Comenta aqui embaixo, beleza? Mas eu particularmente não vi E daí teve anúncio do RMR no Brasil O MBR anunciou que vai voltar pro Brasil Pra poder jogar esse RMR Pra poder jogar esse campeonato Então agora que vocês entenderam o contexto Eu vou mostrar o que que o Fui respondeu, rapaziada O cara perguntou pro Fui Por que não optaram pelo RMR SA O NA não é um caminho mais difícil Porque pra quem não sabe O Fui tá completando pra Imperial Então ele tá jogando o RMR NA lá do México E tá completando pra Imperial Então ele falou isso aí que vocês tão vendo Só que tem essa parte aqui, rapaziada Que eu acho que, assim Pode ter sido um farpado ou algo do tipo Mas foi isso daí Acho que quem pode escolher em qual região jogar E mesmo assim escolher mais fácil É porque tem medo de falhar E optar pelo conforto E adivinha só qual time tá jogando lá fora Pra ter condição pra jogar lá fora E mesmo assim optou pra voltar pro Brasil Pra jogar o RMR daqui, rapaziada Pois é, exatamente O MIBR foi esse time Eles estavam na Europa Eles têm a casa deles Que é no NA E eles poderiam muito bem jogar o RMR Do NA ou da Europa A opção deles Eles poderiam muito bem Porque esse é o intuito do time É jogar lá fora e jogar no exterior Mas mesmo assim eles optaram Pra voltar pra cá pro Brasil Porque a boa era conhecida Como o melhor tipo do Brasil O disparado Então eu comentei no meu vídeo Que a MIBR pra mim Na minha visão obviamente Escolheu voltar pro Brasil Por ser uma opção mais fácil Uma opção mais rápida Uma opção mais fácil Pra chegar até o Major Porque o RMR daqui É um nível inferior Do que do NA ou da Europa Esse é fato Então o MIBR é sim um time Que tem medo de falhar Que optou pelo conforto Pelo caminho mais fácil Inclusive eu acho que isso Não foi ideia do time Dos jogadores no caso Eles como jogadores Eu acho que sabem muito bem Que jogar lá fora É uma evolução mais rápida Você evolui mais rápido Jogando com os melhores E eu acho que isso Não foi ideia deles Foi ideia do MIBR Da organização De querer só garantir A vaga deles no Major Agora mano Do que adianta Você garantir sua vaga no Major E quando chegar lá Você tomar um espanco A única coisa que você ganha É dinheiro de sticker Que vai vender Pra organização E só eu acho E a garantia Que você vai estar no campeonato Mesmo que seria Pra passar vergonha Você vai ter a garantia Inclusive o Fer colocou embaixo Mas acho que decisões Baseadas nessa filosofia Não te levam longe Então pra mim O Fer falou tudo rapaziada Gente que opta Pelo caminho mais fácil Gente que opta Pelo conforto Não vai muito longe Toda vez que tiver um camp Aqui no Brasil Que dê vaga Pra algum camp no exterior Eles vão voltar pra cá Pra jogar esse campeonato Porra não dá né rapaziada Um time que quer vencer Um time que quer evoluir Não faz isso Um exemplo disso É GodSaint A GodSaint também podia Voltar pro Brasil Pra poder jogar esse campeonato E não voltou Preferiu ficar no NIA Preferiu jogar o campeonato De lá Porque o nível é maior E você evolui mais rápido E com certeza rapaziada Inclusive O MIBR teria invite Pro qualify fechado Eles teriam invite Pro close de qualify Assim como a GodSaint teve Assim como a Payne teve A MIBR também teria Só que eles voltarem pro Brasil Foi a opção deles Então na minha opinião Foi a opção patética Foi a opção nem nada a ver É realmente de quem quer O mais fácil E como o Fer falou Isso não vai te levar muito longe Mas aqui foi a minha opinião Sobre esse assunto Foi um vídeo meio rápido Só pra falar pra vocês Sobre esse assunto específico Do MIBR Comenta aqui embaixo A sua opinião Beleza O que você achou Mas eu acho que basicamente É isso rapaziada Se você gostou Dá o like Se inscreve É muito importante Tem um sorteio rolando De uma op hyperbeast Pra participar é muito fácil Você vai entrar no link Que vai estar aqui embaixo E vai cumprir Só três entradas Que é me seguir no Twitter Me seguir no Instagram E tá inscrito aqui nesse canal É só isso Você vai estar participando Muito rápido Muito fácil Muito simples Mas eu acho que basicamente É isso rapaziada Tamo junto Um abraço E tchau